Meu nome é Murilo Gan e a teoria de hoje é a teoria do ciclo da traição Todo mundo conhece um cara casado que vive se gabando que trai a esposa E muitas vezes esse cara ele trai a esposa com uma mulher, com um amante que também é casada Então minha teoria é que se você é casado e tá comendo uma mulher casada Tem alguém comendo a sua mulher É um ciclo, velho Porque a partir do momento que você resolve adentrar o universo dos caras casados Que comem mulheres casadas Automaticamente você tá abrindo espaço pra ter uma contrapartida Uma mulher casada dando pra você E chega o momento que a sua mulher vem entrar na roda, papai Não tem jeito A não ser que tenha algumas mulheres dando pra vários caras Que também pode ser a sua mulher e é pior ainda A mulher casada dá pra você por quê? Porque o marido dela não tá dando bola pra ela Por quê? Porque ele tá comendo outra, quem sabe a tua A tua mulher dá pra ele por quê? Porque você não tá dando bola pra ela, tá comendo a dele É um ciclo, entendeu? Se você concorda com essa teoria, clique em gostei Provavelmente é porque você é um cara casado e não trai a mulher Ou então você é um cara solteiro e trai a namorada Ou você é um cara casado e trai a sua esposa com a mulher que não é casada E aí não tem problema, você está fora do ciclo da traição Se você não gostou desse vídeo Provavelmente é porque você é casado e trai a sua esposa Então sabe o que você faz? Tem que mandar a sua amante separar Que aí você vai sair fora do ciclo Fica a dica Tchau